Nossa, dá pra imaginar que daqui exatamente um ano, em 1º de janeiro de 2023, estaremos provavelmente todos em Brasília pra posse do Lula. Ó, que coisa maravilhosa. Só de pensar nisso, a gente tava com muita gente, muita gente tinha ansiedade de que chegasse 2022, porque é o ano que traz a esperança pro Brasil, né? Olha só, o Bolsonaro vai fazer de tudo pra que esse sonho não se concretize. Por quê? O Bolsonaro, o governo Bolsonaro promoveu o delegado da investigação do caso Adélio, a facada no Bolsonaro. Primeiramente, comenta aí, a facada foi fake ou não foi? Olha só, o delegado sendo promovido vai mudar o delegado do caso. O Bolsonaro, você pode ter certeza, ele vai escolher alguém a dedo, ele vai escolher, eu quero esse delegado aqui, o mais bolsominion possível pra manipular a investigação. Eu vou explicar o que aconteceu com o delegado, em que pé tá a investigação do caso Adélio, porque o Bolsonaro vai tentar manipular. Eu vou falar. Inscreva-se aqui no canal, por favor, porque esse ano a guerra política vai ser maior do que jamais foi. Você não imagina o tamanho da guerra política. Eu falo que vai ser grande e nem eu consigo imaginar a proporção que isso vai tomar perto da eleição, a guerra política. O bolsonarismo tá roubando muita grana, eles estão usando boa parte do Bolsolão, eles estão roubando esse dinheiro, são bilhões e bilhões de reais pra disseminar fake news em véspera de eleição. A véspera da eleição desse ano vai ser uma guerra de fake news. E não adianta você falar, não, Tiago, mas o TSE, o bolsonarismo sempre tem uma carta na manga pra eleição presidencial. O Steve Bannon, toda eleição presidencial, ele tem uma carta na manga, alguma coisa que ninguém imagina. Então, eu peço a inscrição no canal porque precisamos chegar com força pra eleição e, principalmente, eleger uma bancada de esquerda. Não adianta eleger o Lula e eleger 350 deputados do Centrão. Não adianta. Aí tem muita gente que fala, ah, mas Tiago, tem um deputado aqui, ele fez não sei o que no meu bairro, não sei o que, aí você vai ver, tá, qual o número dele? Ah, é 11, não sei o que. Pô, o cara é do Partido Progressista, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira. Não, não vote nesses caras. Vote na esquerda, em deputados de esquerda, em senadores de esquerda e que estão em partidos de esquerda. Não adianta falar, ah, mas esse cara é esquerda, mas ele tá no MDB. Não, não. Então, vamos falar agora sobre a investigação da facada que não era nem sobre isso o vídeo. Ó, investigação da facada. O que aconteceu? Teve um delegado que estava na investigação da facada do caso Adélio, desde o comecinho. A investigação foi uma vergonha. A investigação do caso Adélio, em nenhum momento o delegado, que é uma coisa de praxe em qualquer investigação, em algum momento ele abriu um pouquinho a mente e pensou, nossa, e se o atentado foi fake? Ou, nossa, e se o Adélio não agiu sozinho e alguém próximo ao Bolsonaro que queria matar o Bolsonaro, caso o atentado não foi fake, alguém próximo ao Bolsonaro conheceu o Adélio. E se, nossa, o Adélio esteve no mesmo clube de tiro, ficou um final de semana inteiro lá, nos dias em que estava o Carlos Bolsonaro. Nossa, o Carlos Bolsonaro não viajava com o pai nunca. Naquele dia ele viajou com o pai e o Bolsonaro não pôde viajar com segurança, porque ele tava com um drone, o Carlos Bolsonaro. Nossa, o Carlos Bolsonaro viu o Adélio minutos antes da facada, o Adélio tentou caminhar até ele, ele entrou no carro e aí ele falou depois de uma entrevista pra Leda Nagli, eu reconheci o Adélio, eu fiquei com medo, eu entrei no carro. E não avisou os seguranças. Como é que ele reconheceu o Adélio se ele não conhecia o Adélio? Pra você reconhecer, é alguém que você já conhecia. Em nenhum momento isso passou pela cabeça do tal delegado. Pois bem, ele concluiu que o Adélio agiu sozinho, mesmo os vídeos do dia mostrando claramente que o Adélio foi ajudado por duas ou três pessoas, mesmo também o fato de que o Adélio pegou, ou alguém o levou de carro, ou ele pegou um táxi, um Uber, até o outro lado disso de fora duas ou três vezes naquele dia, e o Adélio, que é um cara que não tinha dinheiro nenhum, alguém pagou pra ele isso. O delegado concluiu que ele agiu sozinho, ele teve. Deve ter achado dinheiro no chão, muitos milhares de reais, pagou lá o hotel que ele tava em dinheiro vivo, a dona do hotel foi assassinada também, ninguém investigou, ok. Aí o delegado reabriu a investigação, agora faz mais ou menos um mês e meio, porque uma decisão da justiça permitiu que ele quebrasse os sigilos do advogado do Adélio, pra ele ver quem estava pagando o Adélio. Ok, esse delegado na investigação, ele tá tentando ser promovido a um cargo em Nova Iorque faz mais ou menos um ano, sabia disso? O governo Bolsonaro não o promoveu. Inclusive, o fato do governo Bolsonaro recusar a promoção dele, entrou, não entrou com destaque, eu acredito que isso não vai dar em nada, mas entrou naquele processo da intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal, porque o Bolsonaro, ele tava criticando a investigação, ele queria que o delegado fosse pra cima de alguém do PT, pra falar, ó, foi o Lula, o Lula lá, vamos lembrar que o Lula tava preso em Curitiba, pelo Sérgio Moro, que virou ministro do Bolsonaro. Tá, mas ele queria que o delegado culpasse alguém do PT, o delegado não fez isso. Então o Bolsonaro tava criticando a investigação e não promoviu o delegado. Quando o delegado reabriu a investigação, aí o Bolsonaro poderia promover o delegado, porque se a investigação muda de mãos, e o outro delegado reabre, ia ficar estranho. Dessa maneira não, ele mesmo reabriu, e aí ele foi devidamente promovido pra um cargo em Nova Iorque. Aí ele vai trabalhar na Homeland Security, em Nova Iorque. Olha só que coisa, que promoção boa, por essa ninguém esperava. E aí, o que vai acontecer? O governo Bolsonaro vai mudar o delegado do caso. E aí, como a gente sabe que o Bolsonaro interfere na Polícia Federal, e que geralmente ele escolhe bolsominions pra investigações importantes, você pode ter, eu vou te dar um spoiler, você pode ter certeza que o novo delegado da investigação será um bolsominion escolhido a dedo. Pra quê? Pra atacar a esquerda, principalmente o Lula, que é o líder de todas as pesquisas, em ano eleitoral, principalmente faltando pouco tempo pra eleição. Então, essa vai ser, talvez, essa investigação seja o que o Bolsonaro tente usar com uma bala de prata, com uma carta que ele tem na manga, mas ele sempre usa uma bala de prata junto com um exército de robôs disseminando fake news sobre o caso. Por quê? Porque não adianta chegar um delegado e falar olha, o Lula que mandou matar o Bolsonaro, hein? Foi o Lula, o Adélio Lula da Silva. Não adianta o delegado falar isso e as pessoas não ficarem sabendo. Então, o Bolsonaro vai atacar, vai usar o caso pra atacar o Lula em véspera de eleição. E aí, sabe o que vai acontecer? Milhares de robôs vão começar a soltar fake news sobre o caso atacando o Lula na véspera da eleição. E veja bem, em 2018, o que foi provado de gastos de fake news eram contratos, cada contrato custava 12 milhões de reais. Não sabe que foram 4 ou 5 contratos pagos, provavelmente pelo dono da Havan e por alguns outros financiadores. E aí, eles fizeram disparos em massa de WhatsApp de fake news contra o Haddad. Esses disparos, a maioria deles foram feitos menos de 24 horas antes da eleição. Porque tem um dado que todo mundo... E é engraçado, tem pesquisas no mundo inteiro sobre isso e isso é frequente em quase todo mundo. A maioria das pessoas decide o voto 24 horas antes da eleição. As 48 horas antes da eleição são cruciais, mas as 24 horas antes é ali que a pessoa decide o voto, a pessoa que não sabe em quem vai votar. É ali que o Bolsonaro consegue eleger muitos deputados, muitos senadores, conseguiu eleger vários governadores, o Witzel conseguiu várias viradas, o Zema, alguns outros lá, o Caiado. Uma margem de votos muito maior do que as pesquisas mostravam. Por quê? Porque é ali naquela hora em que ele dissemina as fake news. Agora imagina, faz uma continha simples aí. Vamos supor que foram 5 contratos de 12 milhões de reais. A gente tá falando de 60 milhões de reais utilizados. Isso, a chapa deveria ter sido caçada, ok? O TSE comprovou isso que eu tô falando. E o TSE falou, não, se fizer de novo a gente caça a chapa. Mas essa passa. Primeira vez na história que eu vi, imagina um criminoso matar 100 pessoas, aí o juiz fala, ó, se matar a pessoa 101, você vai preso. Mas esse 100 aí passa, vamos fingir que não viu. É isso que o TSE fez no processo da cassação da chapa do Bolsonaro. Pois bem, 60 milhões de reais. Agora imagina que só o Bolsolão, de 2020, foram 18 bilhões de reais. De 2021 foram 16 bilhões de reais. Agora imagina que alguns deputados, eu até fiz vídeo aqui sobre o tal Josimar do Maranhãozinho, que é um deputado bolsonarista do partido do Bolsonaro, tem alguns outros que eles roubam 100% desse dinheiro. Não é assim, nossa, tem o Bolsolão, são emendas do relator, né, que o deputado vai lá, ele faz uma obra na cidade dele e tal, pelo menos tá sendo utilizado esse dinheiro. Em alguns casos sim, o cara vai lá, faz uma ponte que custa 10 milhões, ele fala que a ponte custou 50, ele rouba 40, mas a ponte foi feita, pelo menos, em outros casos não, em outros casos eles roubam tudo. Pra quê? Pra gastar em véspera de eleição. Pra gastar com fake news em véspera de eleição. Não é pra gastar com santinho, com flyer, não. São pra duas coisas. Um, comprar voto em dinheiro vivo, e eu tenho um amigo que trabalha nas eleições interior, ele fala, é no meio da praça da cidade, na frente de todo mundo, todo mundo vendo os caras com dinheiro comprando voto, falando, ó, vota em fulano, vota em ciclano. Com dinheiro vivo, e todo mundo sabe, e todo mundo vende, e todo mundo vota no cara que tá comprando voto. É, é uma coisa incrível. Então esses caras roubam dinheiro pra comprar voto em véspera de eleição, e eles roubam dinheiro pra disseminar fake news em véspera de eleição. Porque comprar meia dúzia de votos não elege um governador e um presidente. Elege um deputado, elege um vereador e tudo mais. Mas não elege um presidente. Elege um presidente e precisa de muitas fake news. Agora imagina que em 2018 foram 60 milhões, agora quanto vai ser em 2022? Muito mais. Muito mais do que você pode imaginar. E aí, trocando o delegado, tem todos os indícios de que tá tendo uma interferência, no caso Adélio, uma interferência proposital. Outro delegado foi premiado por ter reaberto a investigação, e agora virá um bolsonarista. Eu espero que o Alexandre de Moraes, ele intervenha na investigação, porque não dá. É uma investigação que vai ser usada. Todo mundo sabe. Não é que assim, nossa, Thiago, eu vou ficar surpreso se o Bolsonaro utilizar essa investigação para fins eleitorais. Não! É uma coisa que todo mundo sabe. Tá sendo feita a luz do dia, pra todo mundo ver. Vou mostrar aqui nosso carro de som, denunciando que toda desgraça que tá acontecendo no Brasil é culpa de Jair Bolsonaro. Aqui, ó. São Paulo, bairro Caipa e Capelinha. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno, todos os dias. E apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado. Tá aqui um trecho do nosso carro de São Paulo. Capelinha, bairro de São Paulo. A gente tá indo nos bairros da Zona Sul de São Paulo. Tinha um carro que fazia a Zona Leste, só que o rapaz ficou com medo e não faz mais. A gente tá nos bairros da Zona Sul, também várias cidades do Brasil inteiro. Também estamos, essa semana, no Acre estaremos. E denunciando sempre os crimes do Bolsonaro. A gente tá preferindo bairros mais pobres, que é onde a população mais sofre, pra que eles saibam que estão sofrendo por culpa desse maldito assassino que é o presidente do Brasil. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário, eu deixo Pix, eu deixo PicPay, eu deixo também minhas outras redes sociais. Falou.